Fala galera, beleza? Olha só, André Silva na área. Terminei agora há pouco de assistir a primeira coletiva de imprensa de Antônio Oliveira, novo técnico do Cuiabá. Cara, tô confiante. Olha o detalhe, olha a entrevista do cara, véi. Dá uma olhadinha. Antes de mais, boa noite a todos. É um prazer enorme voltar a um país que eu tenho um carinho enorme. Já estou aqui, já vai quase para dois anos e meio. E, portanto, estou muito feliz. Nesta perspectiva, acima de tudo, foi olhar e todos os desafios em que eu aceito é para ganhar. E, portanto, nessa perspectiva, acredito muito nos jogadores, acredito muito nesta equipa, acredito muito na visão que o Presidente tem para este clube. E a perspectiva aqui é, e aquilo em que eu acredito, é no trabalho e na qualidade e talento dos meus jogadores. Nesta perspectiva, aqui não há milagres. Aqui há trabalho, há sacrifício, há espírito de sacrifício, há solidariedade. E acho que, hoje, mais do que aquilo sobre o ponto de vista organizacional, foi, e nessa perspectiva, os meus parabéns aos jogadores. Eles são os verdadeiros responsáveis por esta vitória e, por isso, estou muito orgulhoso deles. Mas, como eu também já lhes referi, para mim é sempre dez minutos de euforia, dez minutos de frustração, caso que fosse um resultado contrário. Amanhã é outro dia e temos que continuar a trabalhar, porque praticamente ainda não tivemos tempo nenhum de treino. Esse é um facto, é uma realidade, em que, dentro da densidade competitiva que nós vamos ter, principalmente agora, neste período, onde só vamos ter semana cheia no Ceará, estamos a dar uma cara, a querer dar uma cara a esta equipa, dentro, ou seja, é fazer uma pré-temporada dentro do período competitivo. Mas eu sou daqueles que não procura desculpas, procura resultados e, nessa perspectiva, acredito muito na qualidade dos jogadores, não iludir, continuar a trabalhar, porque sábado há mais um adversário forte, bem orientado, e que nós queremos dar a resposta cabal, de acordo com aquilo que são as nossas ambições. É que foi mesmo o meu primeiro jogo, portanto, eu, no América, eu tinha vindo de Lisboa naquele dia, portanto. Mentira, estou a mentir, porque eu tinha pousado em São Paulo e viajado para Belo Horizonte para assistir ao jogo. Mas, nessa perspectiva, como eu digo, é um muito pragmatismo nisto, não me iludo, não me iludo, foi apenas um jogo, foi apenas três pontos contra um grande clube, contra uma massa adepta torcida enorme, que respeito muito, muito bem orientada, por um grande treinador que eu admiro imenso, que é o Vítor Pereira. Como eu digo, apenas três pontos, vamos continuar a trabalhar, é nisso que eu acredito, para atingirmos aquilo que são os nossos objetivos, as nossas ambições, e dar uma cara a este clube, principalmente a esta equipa e a estes jogadores que merecem. Acho que foi uma vitória, na minha opinião, como é óbvio, nós treinadores, nós técnicos, vamos dizer sempre que foi uma vitória justa, mas, na minha opinião, acho que foi mesmo uma vitória justa. Que eu me lembre, chances claras e reais de golo para o Coríntio, lembre-se de uma da primeira parte, na segunda, pouco ou nada nos feriu dentro daquilo, porque muitas das vezes, nós queremos, é evidente, constantemente ferir, através com bola, dentro daquilo que é a nossa organização, mas também tem que ser uma valência, também saber defender-se em ela. E nessa perspectiva, nós também soubemos controlar o jogo sem bola, e sempre que nós tivemos a oportunidade de ferir o adversário, nós tivemos algumas oportunidades claras de golo, com um bocadinho mais de acerto e melhor critério no último terço, podíamos ter até construído um resultado diferente. É evidente, principalmente na segunda parte, também derivado a estar em desvantagem no marcador, quem foi mais protagonista ou por positivo foi o Coríntio, mas se calhar bastante com sentido, sabíamos muito bem, apesar do pouco tempo, tentámos preparar da melhor maneira esta competição, e este adversário, e acho que é uma vitória inteiramente justa, de uma equipa que, acima de tudo, correu muito, lutou muito, teve um espírito de sacrifício enorme, uma solididade enorme, e acima de tudo, na minha opinião, isso é uma minha opinião, pode... Não, acho que o torcedor do Cuiabá, acho que já me conhece, portanto, eu já não sou um novato aqui, acho que já vesti a camisola de dois times grandes aqui no Brasil, é evidente que é principalmente olhar para as características dos jogadores e colocar um jogo que os potencie e que os valorize enquanto jogadores e formar uma boa organização. Portanto, nessa perspectiva, vamos ter uma cara, é evidente, independentemente de qualquer que seja o adversário, mas é evidente que de adversário para adversário existe uma estratégia, existe uma ou outra nuance que podemos alterar, mas os nossos padrões de jogo, quer na fase ofensiva e ofensiva, vão ser bastante claros, mas é evidente, preciso e vamos precisar de muito, muito, muito trabalho, muita repetição para consolidar comportamentos, mas não me iluda, portanto, eu não me iludo, foi apenas três pontos contra uma grande equipa, vamos descansar, pés bem acentos na terra, não ganhámos rigorosamente nada, e nós sabemos como é que as coisas são no futebol e na vida, rapidamente passamos de besta a bestial ou do 8 para o 80 e do 80 para o 8 no ápice. Portanto, o que nós queremos é construir uma equipa feliz, que ganha mais vezes, porque eu acredito nisso, que as equipas felizes ganham mais vezes, uma equipa organizada, mas, acima de tudo, hoje, queria... bom toca, boa música essa... Acima de tudo, eu queria valorizar e expressar o meu orgulho nestes jogadores, porque num curto espaço de tempo e, basicamente, com um treino quase de estratégia e quase de implementação, quase de uma ideia, quase em contra-relógio, é evidente que ela não está solidificada, nem pouco mais ou menos, geralmente demoramos 5 a 6 semanas, não é num treino, de certeza, acho que tentaram interpretar da melhor forma aquilo que lhes foi pedido, é evidente que erraram, vamos melhorar, vamos corrigir, porque para nós não chega até entrarmos num ponto ótimo, apesar de nós, quanto mais próximos estivermos disso, mais próximo do sucesso e esse sucesso vai adivir. E, portanto, acima de tudo, o que eu quero é expressar eles, muito orgulhoso deles, eles é que são os responsáveis hoje da vitória, só lhes peço é humildade, porque os campeões fazem-se dessa forma, descansar bem, recuperar, focar e concentrar novamente naquilo que são os treinos e, sábado, estamos aqui com a mesma missão, com a mesma vontade a lutar pelos três pontos. Mas vamos ter alguma ponderação, alguma calma, dar também essa tranquilidade aos jogadores, para eles poderem crescer, principalmente enquanto equipe, é isso que eu pretendo. Cheguei aqui há dois, três dias, vamos avaliar, estamos aqui, acredito muito neste elenco, e agora acho que, na minha opinião, primeiro não queria ir responder a essa situação e acho que não é a altura para não podermos falar nessa situação. Portanto, estou muito feliz com o que tenho, mas preciso de uma avaliação e de tempo para poder uma avaliação concisa, concreta, séria, honesta, para poder eventualmente tomar alguma decisão sobre isso, mas isso acho que não é tempo. Temos muito caminho pela frente, jogos consecutivos, temos principalmente sessões de treino para poder trabalhar aquilo que é uma ideia e uma cara que nós todos queremos gerar aqui no Cuiabá. E que alegra, e que alegra, e que orgulhe o povo daqui. Isso é o que me traz aqui também, está bem? Pessoal, olha só, eu estou muito confiante no Cuiabá, eu já vi que o Cuiabá já deu uma outra cara nesse jogo contra o Corinthians, mas eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários que eu quero saber, beleza? Se você não é inscrito no canal, eu peço para você, se inscreva no canal, deixe seu like, a sua participação ajuda demais no crescimento do nosso canal, Deus abençoe e avante dourado, valeu!